Você já se sentiu perdido, sem rumo, sem esperança? Você já se perguntou qual é o propósito da sua vida? Por que você está aqui? O que você deve fazer? Você já se sentiu sozinho, abandonado, rejeitado? Se você respondeu sim a alguma dessas perguntas, eu tenho uma boa notícia para você. Deus te ama. Ele te criou com um plano, um destino, uma missão. Ele te conhece pelo nome, pelo coração. Pelos teus sonhos. Ele te acompanha em cada passo, em cada momento, em cada situação. Mas para experimentar o amor de Deus, você precisa colocá-lo em primeiro lugar na sua vida. Você precisa reconhecer que Ele é o seu Senhor, o seu Salvador, o seu Pai. Você precisa obedecer aos seus mandamentos, seguir os seus ensinamentos, imitar o seu exemplo. Quando você coloca Deus em primeiro lugar, você estará apto a receber as suas bênçãos. Você recebe paz, alegria, sabedoria, força, proteção e aprovisão. Você recebe o perdão, a cura, a libertação, a restauração e a transformação. Você recebe a vida eterna. Não perca tempo, não hesite, não duvide. Coloque Deus em primeiro lugar em tudo o que fizer e sua vida será abençoada grandemente. Ele está sempre te esperando de braços abertos, de coração aberto, de ouvidos abertos. Ele quer falar com você, se relacionar com você, se revelar a você. Faça uma oração a Deus agora mesmo. Entregue a sua vida a Ele. Convide-o para ser o seu Senhor. Ele vai te receber, te aceitar e te amar. Ele vai te mostrar o caminho, a verdade e a vida. Ele vai te fazer feliz, realizado e vitorioso. Coloque Deus em primeiro lugar e sua vida será abençoada. Essa é a mensagem que Ele tem para você hoje. Essa é a mensagem que eu quero compartilhar com você hoje. Essa é a mensagem que pode mudar a sua vida de uma vez por todas e para sempre. Se você acredita nesta mensagem, se você acredita que Deus pode transformar a sua vida, digite, Eu creio e Eu recebo. Amém.